Lá, 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 lá Você me fez tão bem, cara Mas não é aquele desabafado, tá ligado? Então é uma forma de canção Quero que você ouça Gata, você me faz tão bem Quando tu chega o clima fica zen Gata, você me faz tão bem Quando tu chega o clima fica zen Juro sou até refém Eu juro sou até refém Não é efeito do qualquer Não é efeito do qualquer Mas você sabe que eu sou tralhado com você Mereci uma medalha Sou velbo de navalha Sou velbo de navalha Mas eu não sou cruel Todo você merece um troféu Mas não sou o tipo que trata mulher a troféu Você é mais um presente Foi ganhado do céu Gata, eu te amo Piro nos seus olhos castanhos Tô em outro plano Eu tô em outro plano